A Ferroviária vence o Santos por 2x0 lá em Jaú e deixa a Cereza da Vila lá embaixo na zona de rebaixamento. Cada vez mais difícil para a Cereza da Vila sair dessa situação. Como é que será então que foi o histórico desse jogo? Então, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com mais edição do Volta do Franco nesse domigão aqui Pra trazer pra vocês aí o que aconteceu no Brasileirão Feminino nesse sábado em destaque Esse jogão entre Ferroviária 2x0 Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos E claro, meus amigos, minhas amigas, se vocês ainda não se inscreveram Deixa essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta E claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino Tá certo? Conto com vocês, hein meus amigos, minhas amigas Pois bem gente, situação difícil do Santos Que chegou na zona do rebaixamento e tá difícil sair de lá O que dá um pouco de esperança é que o Santos tem um jogo a menos Justamente um jogo contra o Grêmio que nós vamos passar a data pra vocês daqui a pouco Mas a situação não é nada fácil Tá certo? Então o Santos vai ter que buscar uma forma De não ficar na zona de rebaixamento até a décima quinta rodada Porque não tá fácil Enquanto a Ferroviária impõe aí o seu ritmo de jogo Certo? Vence tranquilo Não teve problema assim contra o Santos E vence de 2x0 Então pra gente trazer o histórico pra vocês dessa partida Olha só A Ferroviária fez valer sua melhor campanha diante do Santos E venceu o Sereas da Vila nesse sábado por 2x0 Lá no Zezinho Camargo em Jaú Os gols afianos foram marcados por Duda Santos e a Micaele A Izinha ainda recebeu o cartão vermelho E deixou a equipe Santista com um a menos em campo no segundo tempo O jogo foi válido pela décima terceira rodada Do Brasileirão Feminino Para as guerreiras grenadas o resultado manteve a firme Manteve o time na vice-liderança atrás apenas do Corinthians As alfinegas porém alcançaram sua sexta derrota seguida E estão na zona de rebaixamento E agora com essa expulsão da Taizinha Que é uma brigadora ali no meio de campo Mas eu sempre venho falando pra vocês aqui Sobre a equipe do Santos A equipe do Santos é uma equipe humilde em relação às outras equipes Um time fraco, pra dizer a verdade Então a gente já previa essa situação Desde o começo da temporada Quando a diretoria começou a ver a situação Começou a contratar sem nenhuma noção Sem ver as jogadoras que poderiam melhorar a equipe Foi contratando a Rudo E isso não ajudou em nada Certo? Então, tá aí o Santos na situação O qual a gente já previa desde o início da temporada Pois bem, vamos falar a escalação pra vocês Como é que a Jéssica de Lima e o Glaucio Cavalho Entrou nas suas equipes A Jéssica entrou com a Luciana, a Cate A Tiucia, né? Rafa Soares, Luana e Barrinha Nicole, Cris, Micaele, Duda, Nath, Vedito e Milena Tá aí pra vocês Depois entrou a do Santos também Que fez um salseiro danado na defesa do Santos A do Santos, que tá jogando demais Já tá merecendo essa titular E a Nath e o Vendito também Que sempre quando entra, entra bem Duas meninas jovens aí do Sub-20 Reforçando a Ferroviária Enquanto o Santos, olha só, gente O Santos entrou com a Olivia McDaniel A Leidiane A Camila Martins Cida e Dani Silva Dani Silva, gente, não ganha uma dividida É incrível Muito mal na marcação Nath Nath Pitbull, né? Laura Valverde Suzane Pires e Taizinha E aí É... No ataque a Kathleen E a Soli James Que ainda não diz por que que veio Aliás, como eu falei Meus amigos santistas Eu fui contra Essa contratação Apesar da situação do Santos Né? Sei lá Não contrataria a Soli James Mas chegou E aí a Taizinha foi expulsa Complicando mais ainda O Santos para as demais partidas Então O Santos agora tem que correr atrás Certo? O Glaucio tem que também Resolver qual o time dele Né? Cada jogo ele coloca um time diferente Certo? Aí vem com essa Sabe qual é a desculpa do técnico? Nós não temos um time Nós estamos um elenco Isso é papo furado, galera Todo técnico tem o seu time em mente O seu time titular em mente Certo? Então Se você vai jogar contra um time mais forte Você vai verificar Poxa O outro lado lá Tem uma Gabi Portilho Certo? Eu tenho que colocar uma lateral Que consiga Uma lateral veloz, forte Que consiga marcar a Gabi Portilho Certo? Do outro lado eu tenho uma Vica Buqueque Tem que ter uma zagueira Que saiba marcar a Vica Buqueque Aí sim Mas você tem que ter Um time na sua mente Não adianta cada jogo Você colocar jogadoras diferentes Certo? Porque o time não Não ganha entrosamento Não tem grupo Então Fica difícil Tá certo, gente? Então É Não vou falar que a culpa é do técnico Muita gente São culpados Nessa história Certo, gente? Pois bem Como é que foi o primeiro tempo? O jogo começou com um ritmo bem lento Com as equipes em disputa Pelo volume de jogo No meio de campo Mas sem encontrar o último passe No ataque Para criar boas oportunidades O Santos buscou quebrar A marcação da Ferroviária Com bolas investidas Mas as defensoras Mas as defensoras Linham bem as jogadas Mais um Mas o tempo foi anulado Por conta da falta de Nicole Em cima da goleira No entanto No entanto No momento em que as sereias Estavam melhor Cris Deu um belo passe Para a Micaele A Cris pegou Virou Colocou a Micaele Quase frente a frente Com o gol Que entrou pela direita E finalizou forte No canto da Olivia Para Para derrubar Um balde De água fria Nas Santistas Certo Que tentava Se recuperar Na partida A equipe Alvinegra Continuou a agredir A defesa Fiana Com Paola Mais a equipe Mas a goleira Luciana Das Guerreiras Grenas Continuou A frustrar As tentativas Adversárias O jogo ficou Mais intenso E as sereias Perderam Taizinha Que levou O cartão vermelho Após Impedir um lance Uma chance clara De gol Do Santos Com a vantagem Numérica A Fiana Administrou o jogo E confirmou Sua vitória Para mim Foi realmente Foi Falta Não sei se Para tudo isso Como ela era A última jogadora A juíza Resolveu expulsar Mas para mim Foi falta Claramente E a Taizinha Mereceu Ser expulsa Por a regra A última jogadora Fez uma falta E ela puxou realmente A do Santos Pois bem gente Está aí O Santos Precisa sair Dessa situação Mas não sei como Porque Cada jogo Que você vê O Santos Está pior O Santos Não dá sinal De recuperação Dá sinal Que vai cair mesmo Certo Ainda tem um jogo Ainda tem um jogo A menos Mas Está difícil Para o Santos São três jogos Agora Para determinar Se o Santos Vai sair ou não Então o próximo jogo Contra o Grêmio E o próximo jogo Contra o Botafogo Será um determinante Para a equipe Santista Certo Então vai ter o tempo Para treinar a equipe Pois bem gente E como fica Olha só A Ferroviária Segue com sua Invencibilidade Nacional E também na segunda Colocação Agora Com 28 pontos Já seria Somos apenas Sete pontos E estão Na décima Posição A antepenúltima Posição No Brasileirão Feminino Exatamente Quatro pontos A frente Do Do Havaí Kidman E três pontos Atrás Do Botafogo E a agenda Olha só Pois bem No Brasileirão Agora vai dar Uma pausa Devido A As Olimpíadas Os compromissos Também da seleção Brasileira Certo E agora Pelo Brasileiro A Ferroviária Joga só Dia 18 de agosto Previsto Para 18 de agosto Contra o Atlético Mineiro Certo Já o Santos Joga no próximo domingo Dia 23 Contra o Grêmio Às 18 horas Partida atrasada Da nona rodada Do Brasileirão Feminino Pelo Paulista A Ferroviária Que está mal No estadual Com apenas um triunfo Em três partidas Joga contra o Marília Na quarta-feira Às 18 horas Novamente em Jaú Já o Santos Terá o Palmeiras É O Santos Que vem de uma série Difícil aí É Terá o Palmeiras Pela frente Quinta-feira agora Às 17 horas Em Jundiaí É Santos Tem que respirar fundo E jogar Porque a situação Está difícil Certo Pois é gente Muita gente fala Que a culpa é do técnico Né Eu acho que todos aí Tem culpa Eu acho que a diretoria Tem culpa Do Santos O técnico do Santos Tem culpa E as próprias jogadoras Nós não podemos agora Passar mão na cabeça Das jogadoras Não Certo Jogadoras Também Tem culpa Muitas situações Que aconteceram No Santos Que foi um atraso De vida Para o time feminino Certo Agora o Santos Qual o risco De ir para a Libertadores Jogando A Série B De 2025 O que é que vocês acham Gente Você acha que o Santos Cai Não cai Certo Como é que fica a situação Do Santos Agora no Brasileirão Pois bem Vamos ficando por aqui Desejando a todos vocês aí Um maravilhoso domingo E uma semana abençoada Para você E toda a sua família Abraço do Franco Fui